Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje galera, eu tenho uma super indicação de filmes E eu vou te falar, além da lista tá top São todos para ver de graça no YouTube, agora mesmo Então fica até o final do vídeo, pra você não perder nenhuma indicação Eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Galera, então já chega dando like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa as notificações Porque a lista de hoje é top demais Então, já vamos pro primeiro filme! E a primeira indicação é abaixo de zero É um filme de ação e suspense que além de estar disponível no catálogo da Netflix, também tá de graça no YouTube É um filme de 2021 que eu já chego indicando agora pra você Galera, no filme um policial chamado Marty tem que transportar uma van com prisioneiros extremamente perigosos Até que essa van é atacada E esse policial tem que lidar com perigos fora e dentro da van Além de lidar com temperaturas congelantes E é um filme tenso, um verdadeiro beco sem saída O policial Marty vai ter que enfrentar uma noite caótica com presos E além disso tudo, lidar com frio mortal Então assista! E me conta aqui, deixe nos comentários! E a próxima indicação é o filme Crime Sem Saída É um filme de 2019 de ação e suspense Que conta a história de um detetive de Nova York que recebe a complexa missão de prender um assassino de policiais Que está solta na cidade Galera, e completar essa missão implicaria em recuperar a sua honra que ele perdeu nos últimos anos Cumprindo algumas tarefas mal feitas e além disso tudo, evitar que mais gente se torne vítimas Quanto mais ele avança na investigação, mais ele percebe que se tratam de uma conspiração assombrosa Entre assassinos e membros da sua própria categoria É um filme muito movimentado, de muita ação e de muita perseguição Eu tenho certeza que você vai adorar esse filme E o próximo filme é Até o Fim É um filme de ação e drama bem peculiar, galera Que conta apenas com um ator, o Robert Redford E ele viaja sozinho no seu veleiro pelo Oceano Índio Até que a sua embarcação se choca com um contêiner abandonado E ele sofre terríveis danos Enfrentando a tempestade de cada vez menos recursos Só ele, o barco e o oceano Lutando contra as forças da natureza Galera, e Até o Fim é um filme poético e sensível E um silêncio que era relaxante, aos poucos se torna perturbador E ele passa por momentos angustiantes E apesar de ser um filme mais lento Ele vai te deixar com o coração acelerado É de tirar o fôlego, galera, de qualquer um E a próxima indicação é A Viatura É uma história simples, porém intrigante Que conta a história de dois meninos de 10 anos Que passeiam sozinhos pelo campo E encontram algo curioso Uma viatura de polícia abandonada E essas duas crianças curiosas resolvem entrar na viatura Sem saber no problema que estavam se metendo Porque, afinal de contas Uma viatura parada não deve ser coisa boa Até que o xerife da cidade O ator Kevin Resolve ir atrás do carro E as crianças se veem no centro de um jogo motífero de gato e rato Galera, e a trama desse filme é muito interessante Eu tenho certeza que você vai gostar E a última indicação é Infiltrados É um filme de ação que foi lançado esse ano, 2021 Harry, que é o Jason Statham É um homem misterioso que é chamado de H Ele foi contratado por uma empresa de carros fortes Que transporta uma quantia muito grande de dinheiro Pela cidade de Los Angeles Galera, recém contratado e de poucas palavras Ele começa a aprender mais sobre o trabalho E seus colegas apresentam serviço pra ele Inclusive os riscos de trabalhar pra essa empresa Que sofre constantes ataques de criminosos Galera, e já na sua primeira missão Transportando uma grande quantia de dinheiro Acontece uma reviravolta Que eu vou te contar Que pega a gente completamente de surpresa E essa não é a única reviravolta do filme É um filme de pura ação Com um ritmo muito acelerado Apesar das suas duas horas de duração Ele não é cansativo É um filme mais que recomendado Galera, e essas foram as indicações de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link de todas fixadas No primeiro comentário do vídeo E aproveita e já deixa o seu comentário lá, ok? Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito e ativar as notificações Pra gente sempre manter essa conversa bacana Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo Um grande abraço Tamo junto!